Tudo começou no olhar No simples gesto de amar Foi assim que começou Eu te olhando ali naquela igreja No seu rosto eu vi ternura e beleza E o importante eu vi em você A palavra verdadeira Não é ilusão Nosso amor é por Deus abençoado Nele não tem maldição Não é solidão Nosso amor tem a presença de Jesus Pra alegrar o coração Eu e você somos peixe e água O céu e as estrelas que jamais separam A noite e a lua, o frio e o cobertor Você e eu somos inseparáveis Estou ao seu lado em todos lugares Não falta entre nós a palavra amor Meu amor É você Sinto o amor Por você Quero que saiba o quanto eu te amo E nesse amor nunca será engano Eu quero te amar enquanto eu viver Eu e você somos peixe e água Eu e você somos peixe e água Eu e eu sou o amor A noite e a lua, o frio e o cobertor Você e eu somos inseparáveis Você e eu somos inseparáveis Estou ao seu lado em todos lugares Não falta entre nós a palavra amor Meu amor É você Sinto amor Por você Quero que saiba o quanto eu te amo E nesse amor nunca terá engano Eu quero te amar enquanto eu viver